Disponível no mercado há um certo tempo, a Razer lançou o Weather Stereo, um headset analógico voltado para aqueles que curtem ouvir músicas em dispositivos móveis com um pouco mais de qualidade e estilo que o habitual. Hoje vamos conferir este headset e como ele se sai no dia a dia em nossa análise completa. O design do Weather Stereo é bastante tradicional e similar a modelos de outras fabricantes. Totalmente preto com o logotipo da Razer nas laterais, linhas cromadas, acabamento em couro e a inscrição Razer no topo da Red Band, este headset recebe ainda o cabo revestido na cor verde. Mesmo com praticamente todas as partes de montagens fabricadas em compostos plásticos, o Weather Stereo é bastante resistente. As partes de junções bem acabadas, revestimento em couro sintético costurado nas earcups e o cabo com revestimento emborrachado nos dão uma boa ideia disto. Por ser um headset voltado para uso em dispositivos móveis, já era de se esperar que os materiais empregados em sua construção fossem bem leves. Além de leve, este é um produto para ser utilizado por longas horas. Sendo assim, a pressão exercida pelas earcups é relativamente baixa. Pesando apenas 168 gramas, o Adair Stereo certamente não vai causar incômodo nas primeiras horas de uso. A seguir, as especificações técnicas do headset Adair Stereo. Se você curte jogos online e gosta de controlar o som diretamente pelo headset, temos aqui uma má notícia para você. O Adair Stereo não possui microfone embutido. Isso significa que não será possível conversar no chat de voz com seus amigos durante uma partida online e nem mesmo atender a uma simples chamada telefônica no smartphone. Mas não é só. O headset também não possui controladores de volume, obrigando o usuário a definir suas preferências na interface do sistema operacional. Se por um lado a ideia da Razer era trazer a simplicidade dos fondos de ouvido tradicionais, por outro lado, algumas pessoas podem sentir a falta de funcionalidades básicas dos headsets mais completos. O Adair Stereo é um produto de qualidade, porém com recursos de um headset de entrada. Possui uma boa qualidade sonora com graves e agudos na medida, uma construção resistente com bom acabamento e um fio emborrachado que não se enrosca facilmente. Além disso, é um fone muito bonito. Entretanto, seu preço sugere a adição de controles de volume, um microfone embutido ou quem sabe acessórios extras, como por exemplo conchas adicionais produzidas em outras cores. Sob o ponto de vista ergonômico, por ser bastante leve e confortável, sem dúvida pode atrair bastante quem faz uso constante de fones de ouvidos em ambientes urbanos. Se você gostou do Razer Adair Stereo, acesse www.waz.com.br. Lá tem uma série de produtos para quem é fanático por tecnologia. Para mais vídeos como este, acompanhe nosso canal se inscrevendo para não perder nenhuma novidade. Ficamos por aqui e até mais!